A Polícia Militar acabou com a farra conhecida como o rolezinho do grau, praticada por um grupo de motociclistas. O curioso nessa situação é que eles nem se preocuparam com a proximidade a um hospital e faziam as barulhentas manobras tranquilamente. O sargento Emerson de Oliveira gravou um vídeo pra gente. Vamos ver. Essa prática, ela é proibida o tal do rolezinho, o famoso grau. Então, o que acontece? Além de ser proibida, virou crime, dependendo do que a Polícia Militar for constatar. Se a gente pegar a pessoa empinando ou todas as características que comprovam o rolezinho, vai ser tomada as medidas que cabe pena. Não é só infração administrativa, mas existem crimes que foram colocados pra tentar coibir o rolezinho. Então, todas as pessoas que estão vindo pra cá fazer o rolezinho, nesse loteamento que está ao lado do casu, está trazendo transtorno para as pessoas que estão doentes. Então, a zoeira, perturbação do sossego. Então, a gente está vindo pra poder coibir essa prática do rolezinho. Nessa operação de hoje, nós não identificamos as pessoas fazendo o rolezinho, não. A PM não conseguiu identificar. O que acontece? Abordando as motos que estavam indo embora, as motos que estavam regular foram tomadas as medidas pertinentes. Documentação atrasada, placa de forma irregular que tem que ser tomadas as medidas de prática que o pódio de trânsito permite. Então, algumas pessoas inabilitadas foram tomadas as medidas pertinentes. Hoje é feito multa, não faz a apreensão do veículo, o veículo está irregular, só faz a notificação e a pessoa é liberada para um habilitado. A prática do rolezinho é crime. Então, nós vamos coibir os crimes nessa modalidade. E também a perturbação do sossego. As pessoas estão doentes, as pessoas têm que entender que são familiares. Às vezes tem parentes das pessoas que estão vindo pra aqui. É um local isolado? É, mas está trazendo transtorno para as pessoas que estão doentes. Perto do Hospital Irmã Denise, em Caratinga.